Auditório, 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 o que faz do Silvio Santos, auditório? O que faz do Silvio Santos? Eu nunca fiz isso. Eu faço isso? O que faz do Silvio Santos? E o que faz do Lombardi? Oi Silvio, está chegando o jogo das letras misturadas. Quer um cantor de rock? Serve! De rock serve? É o rock, rock! Rock, ela hoje queria você rock. Eu falei cantor, você falou que queria o rock. É pra fazer dupla comigo? Falou rock? Em vez de ser dupla de rock, vai ser um ruim e a pior. Vamos embora. Rock, leva, arrasta. Eu vou... Arrasta, rock. Vamos, vamos, arrasta.